Vamos fazer a leitura em Tiago capítulo 4, do verso de número 13 em diante, diz assim Atendei agora vós, quer dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que a vossa vida sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa Em vez disso vocês devem dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos como também faremos isso ou aquilo Agora, entretanto, vos jactanciais, né, fala da vaidade, vos jactanciais das vossas arrogantes pretensões Toda jactância semelhante a essa é maligna Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem não sabe, está pecando Amém Querido, eu quero trazer essa palavra essa noite Porque esse final de semana A gente teve aí uma notícia de uma famosa no Brasil Que acabou morrendo tragicamente de uma queda de avião Não só ela, como algumas pessoas, todos que estavam no voo com ela Acho que ao todo cinco ou seis pessoas naquele voo Eu acho que era cinco ou seis, alguém lembra exato o número? Cinco, né, cinco pessoas ao todo E essa jovem, ela, a gente traz ela como exemplo porque ela tinha apenas 26 anos Uma menina nova, bonita, uma grande profissional na área que ela atuava, naquilo que ela fazia Só para você ter uma ideia, eu fiz uma pesquisa Ela com 26 anos, ela começou, né, com o celular, gravando as músicas ali e tal E de repente ela começou a compor músicas muito aceitadas, aceitas no meio que ela trabalhava E começou a fazer muito sucesso, muitos cantores grandes Como Zezé de Camargo e outros cantores Convidaram ela para cantar com eles E ela, no seu Instagram, alcançou a marca de 35 milhões de seguidores E no YouTube ela tinha mais de 22 milhões de inscritos no seu canal E no YouTube também, eu olhei, ela tinha mais de 13 bilhões de visualizações Uma mulher famosa no Brasil e no mundo e apenas 26 anos Saiu da pobreza, morava no luxo, muito rica O cachê atual dela variava entre 350 mil a 500 mil reais Recebia mais ou menos por mês na faixa de 10 milhões de reais De ganho que ela tinha com os seus shows e venda aí De outras coisas, propaganda e outras coisas mais E essa menina, chamada Marília Mendonça Na vida profissional, ela chegou num patamar, chegou num ponto Que eu acredito que é almejado por muitas pessoas Se não por todos Todos, todo mundo que tem uma profissão deseja crescer Todo mundo que atoa em alguma área deseja crescer dentro daquela área Se a pessoa é um empreendedor, ele quer se tornar um grande empreendedor Se a pessoa é um funcionário público, ele quer crescer dentro daquela repartição que ele trabalha E sendo promovido, se a pessoa é um funcionário de uma loja, ele quer galgar degraus Até chegar à gerência ou subgerência Todo mundo que trabalha em alguma coisa na vida profissional O desejo, o sonho é chegar no topo, é chegar lá em cima Todo mundo sonha, todo mundo tem projeto Todo mundo tem plano na vida, todo mundo tem objetivo na vida Eu estou aqui falando com pessoas que estão aqui me ouvindo E também estão me ouvindo aqui pela internet Pessoas que têm planos Dos mais simples aos mais altos Que você possa imaginar Eu não posso imaginar na mente das pessoas qual é o seu sonho Quais são os seus planos que você tem na vida Mas o certo é que você tem E com certeza, se você, as pessoas que têm Vamos dizer assim, a sorte que a Marília Mendonça teve Pelo profissionalismo, pelo talento que ela tinha E chegar ao patamar que ela chegou Essas pessoas vão estar muito contentes Vão estar muito felizes Afinal de contas, agora a Marília Mendonça podia ir a qualquer loja E comprar qualquer roupa que ela quisesse Qualquer sapato, sem se importar com preço Ela podia ir nos melhores restaurantes Viajar para qualquer lugar do mundo Sem se importar com o preço da passagem Ela podia comprar o terreno O metro mais caro de terreno do Brasil Podia morar no lugar mais caro No metro quadrado, no lugar mais caro do Brasil Ela agora podia comprar o melhor carro O carro que ela quisesse Andar da forma como ela bem entendesse Mas Assim como todo ser humano nessa terra É aqui onde eu quero que você reflita Eu estava pensando Eu não posso deixar de passar Essa oportunidade Porque, irmãos, faz muito tempo Que a gente não prega Levando as pessoas A perceber o quanto a vida é breve E eu acho que esse acontecimento Com a Marília Mendonça Foi um acontecimento que surpreendeu todo mundo Até, né Cristãos, crentes que não gostam Não curtem muito esse tipo de música Mas foi surpreendido também Porque todo mundo conhecia Uma pessoa que está na mídia muito famosa E eu digo Eu tenho que aproveitar esse momento Da morte dessa jovem E dessas outras pessoas Mas Não que ela seja melhor Do que os outros Mas eu estou aproveitando A morte dela Porque ela era muito famosa Você vê que Quando se fala da morte dos aviões Fala, lamenta todo mundo Claro, foram vidas perdidas Mas se comenta mais a respeito dela Pelo fato de ela ser muito famosa Eu não posso perder a oportunidade De pegar o exemplo dessa menina E trazer para a nossa vida Para nós Uma jovem que com certeza A sua mãe Vai demorar a passar essa dor Quem é mãe e pai é que sabe Ou pode imaginar Pelo menos de longe A dor que deve ser Você perder Um filho que você ama tanto Uma criança de dois anos de idade Que agora vai crescer sem a mãe Vai apenas ouvir as histórias Sobre a mãe dele Uma mulher que com certeza Apesar de ter chegado ao topo Do ramo que ela trabalha Mas com certeza Ela também tinha outros projetos Outros planos E outros objetivos Mas essa é a grande questão O que nós vimos aqui Tiago falando Não vou Não estou aqui falando mal Da Amarela Mendonça Pelo amor de Deus Apenas peguei o exemplo dela Tá Para trás Vou usar ela como um exemplo Para nós E exemplo de que pastor? Para ficar claro para você Querido Que por mais que você tenha sonhos Na vida Por mais que você esteja hoje Empenhado em realizar algum sonho Batalhando para realizar algum projeto Alcançar algum objetivo Você precisa colocar na sua mente Uma coisa De que a sua vida Aqui na terra Uma hora Um dia Ela vai Chegar ao fim Que a sua caminhada Aqui na terra Uma hora dessa Ela vai Finda E o mais interessante Da morte Dessa jovem Foi exatamente A surpresa Porque é diferente De você estar ali Uma pessoa No leite de morte Um parente No leite de morte Em agonia Sofrendo E você já está Psicologicamente E emocionalmente Se preparando Para perder aquela pessoa Você está triste Está chorando Está doendo Mas você já está ali Se conformando Se preparando Para perder aquela pessoa Mais uma pessoa Que está boa de saúde Saindo para trabalhar E de repente A pessoa Bum Acaba morrendo Como o nosso irmão Jerônimo Que a gente também É Pegamos o exemplo dele Também estava aí com a gente Trabalhando Imaginando muitos projetos Com a sua esposa Irmã Efigênia E muitos planos E de repente De uma hora para outra A vida dele foi Foi levado Aí Tiago Irmão Aqui ele fala o seguinte Que nós temos planos Que nós temos sonhos Que nós temos projetos Objetivos Mas nós realizarmos Nossos sonhos Nossos projetos Nossos objetivos Sem estar Sem depender de Deus Ele chama isso de Arrogância Ele chama isso de Prepotência Ele diz Vocês que dizem aí Amanhã ou depois da manhã Nós vamos para tal cidade Vamos trabalhar Vamos negociar E vamos lucrar E vamos ganhar Ou amanhã E amanhã Eu vou estar no meu trabalho Amanhã eu vou estar no meu emprego Amanhã eu vou fazer uma viagem Sei para onde Ele diz Não diga assim Ao invés de você Se expressar dessa maneira Você diga Se Deus quiser Se Deus permitir Porque tudo só acontece Se Deus permitir E Jesus falou E Jesus falou para os discípulos Deu Falou para os discípulos Disso que eles iam sofrer Os discípulos ficaram com medo Mateus capítulo 10 E Jesus disse Não fique com medo Pequeno rebanho Porque vocês sabem Os passarinhos Vendem três passarinhos Por duas moedinhas Pois é Moedinha que não vale nada Pois um deles Só cai se Deus permitir É por isso que tem aquele ditado Com a folha Só cai de uma árvore Se Deus permitir Porque disse O passarinho só cai O passarinho caiu Estão vendendo por quase nada Caiu porque Deus permitiu Se Deus não permitisse Deus não deixaria cair Deus dá livramento Até os passarinhos Que o Jesus está falando Mais vale em vocês Do que muitos passarinhos Mas o dia de amanhã Não nos pertence O dia de amanhã Pertence a Deus E Ele está ensinando Para nós aqui Você trabalha Você tem sonhos Objetivos e planos Mas lê de uma coisa Se Deus não quiser Você não vai realizar nada O que é que ele está Nos ensinando aqui Tiago A depender De Deus Como é que você tem vivido Sua vida Você tem vivido A sua vida Na dependência De Deus Você tem traçado Os seus planos Os seus projetos Os seus sonhos E tem colocado Eles nas mãos Do Senhor A gente fica olhando O caso Meu filho estuda Lá na Na região da Parangaba Parangaba Aí eu fico procurando Na internet Uma casa por ali Na região Mais próxima Para a gente se mudar Para lá Aí a gente encontra Uma casa ali Uma casa Opa Essa casa aqui é boa Porque a gente procura Uma casa que a gente também gosta Ninguém vai morar Uma casa que você não gosta Procura ali Rapaz Eu quero uma casa Mais ou menos assim Pá Essa aqui está boa Aí de repente Você vê uma casa Quando você liga Não, já alugou Casa legal Lugar mais ou menos legal Preço Está mais ou menos Aí na altura Que a gente paga Aí você liga para lá Poxa alugou Poxa vida Eu estava tanto querendo Aquela casa Aí você vai Lembra Não, mas eu ando Na dependência De Deus Se não deu certo É porque Deus Não quis Aí eu queria Tanto comprar aquele carro Poxa vida Na hora que eu fui Fechar o negócio Já estava lá Fechando o negócio E o negócio Deu para trás Queria tanto Comprar aquela minha moto Queria tanto Financiar a minha casa Já estava lá Fazendo a papelada E de repente O negócio Deu para trás Aí você vai Se irrita Você se estressa Porque o negócio Não deu certo Bateu Eu bati tanta porta Já colocando o currículo Aquele emprego Eu estava tão satisfeito Com ele Me colocaram para fora Ou eu estava Querendo aquele emprego E de repente Colocaram outra pessoa Na vaga Ah, porque foi pechada Não sei o quê O vereador O deputado Não sei quem mais Amigo Não sei de quem E colocou a pessoa lá Nós estamos Na dependência De Deus Na dependência De Deus Pode ser A maior autoridade Do Brasil Hoje Quem é? O presidente Da república Ele pode É ligar lá Ô fulaninho Como é que está A vaga aí Rapaz Tem uma vaga Aquela é do Gilmar Não, bote o Gilmar Não Bote o Zezinho Eu quero o Zezinho Na vaga aí Pronto Mas se Deus Tem o plano O projeto O propósito E quer Nem o presidente Da república Pode impedir Aquela vaga De ser do Gilmar Andar Na dependência De Deus E aí Olhando o exemplo Da Marília Mendonça Morte Dessa jovem A gente Percebe Irmãos Eu não sei Nem qual era A religião dela Nem quem era A fé dela Eu não sei nada Sei dela Eu só pego O seguinte De exemplo Para a minha vida E para a sua vida Será que nós Não estamos Muito ansiosos Com a nossa vida Aqui terrena Será que nós Não estamos Muito ansiosos Na realização Dos nossos projetos Dos nossos sonhos Será que nós Não estamos Muito ocupados A busca De ganhar De conquistar De crescer De alcançar topos E mais topos E estamos Esquecendo De valorizar De fato As coisas Mais simples E mais importantes Na nossa vida Será que nós Não estamos Dando prioridade A coisas Que poderiam Ficar Secundárias Porque Você observe Que Você tem Filhos Mas você Nunca tem Tempo Seus filhos O menino Cresce E você diz Poxa vida Meu filho Já está grande Eu nunca Brinquei direito Com ele Não vai mais Voltar o tempo Você nunca Teve tempo Para os seus filhos Os filhos Já estão Adolescente E você também Continua Você tem tempo Para eles Não tem tempo Para a esposa Não tem tempo Para o marido Não tem tempo Para ir Para se divertir Um pouco Para fazer uma viagem Para fazer um passeio Está sempre ali Empenhado Se dedicando ali A busca Dos seus projetos Dos seus planos Dos seus sonhos Sempre ocupado Focado demais Focado naquilo Esquecendo de si mesmo Da família Dos amigos Verdadeiros Próximos Dos familiares Dos momentos importantes Que você poderia ter Com a sua família Você está esquecendo De tudo isso Aí daqui a pouco Algum deles morre E você diz Eu devia ter dado Mais tempo Para aquilo Ou você mesmo morre E você vai ter Tempo para tudo Mas também Não pode mais fazer nada Eu estava assistindo Na televisão E olhando a televisão Uma repórter Foi lá No cemitério Onde sepultaram Marília Mendonça E eu vendo ali Poxa vida Marília Mendonça Sempre onde ela estava Estava sempre rodeada De milhares E milhares De pessoas Ali as pessoas Queriam ver ela Queriam tocar nela Tinham carinho por ela Admiravam o trabalho dela Aí eu olhei ali Eu disse Olha Viviane Que interessante A vida do ser humano Acaba enterrado Dentro do chão Qualquer um É o pobre É o rico Qualquer um Marília Mendonça Irmão Milionária O máximo Que ela pôde ter Nessa cerimônia De material Foi um caixão Caro e bonito Nunca mais Ela vai poder Trocar de roupa Nunca mais Ela vai poder Trocar de calçado Ali dentro Nunca mais Ela vai poder Ver outra paisagem Vamos dizer assim Vai ser sempre Aquele caixão Ali com ela A mesma coisa Eu senti Pastor Zezinho Quando a gente Foi sepultar O Zé Ayrto Lá em Canindé Irmão João Nós estávamos lá Fomos lá sepultar Passamos a noite Velando ele Fomos sepultar Ali em Canindé E lá Estava lá Mas os irmãos João O pastor Zezinho Os irmãos Estavam comigo lá E cavaram o buraco Desceram o Zé Ayrto E olhei para ele Eu digo Isso aí é o nosso fim É aqui Onde vai terminar Trajetória De todo ser humano Aí você tem família Tem tudo Trabalho, ocupação E tudo mais E depois você vai Terminar ali Eu falei A vida aqui na terra Não vale a pena A vida aqui na terra Não tem sentido Eu vi o Zé Ayrto Sendo descido Colocado naquela cova lá É para ali Que a gente vai Sabe amor Foi uma reflexão Tão profunda Naquele momento Que eu tive E hoje De mesma forma Quando eu vi Aquela repórter lá No cemitério Falando lá E está ali O túmulo da Mara Mendonça Onde ela foi sepultada O lugar que tem mais flores ali Não tinha ninguém ali Não tinha ninguém olhando Não tinha ninguém observando Não tinha Ela não podia ver ninguém As pessoas não podiam ver ela Ali termina a trajetória De todo ser humano Nessa terra É por isso que o apóstolo Paulo diz Nada trouxemos para esse mundo E nada podemos levar dele Nascemos nu Não levamos nada Somos sepultados apenas Com a roupa do corpo E não levamos nada E se você for desenterrar Qualquer uma dessas pessoas Que eu falei Outras Daqui a alguns meses Alguns anos O corpo dela já vai Estar Deteriorado Ali terminam sonhos Ali terminam projetos Ali terminam objetivos Ali é onde termina Todas as realizações Do ser humano Dá para você pensar nisso aí Irmão Por um momento Dá para você refletir Nisso aí Por um momento Eu fico Aqui pensando Quantos milionários Já morreram Um tempo atrás Morreu um milionário Aqui do Ceará Um senhor chamado Jaime Alcione O dono dessa Da Sione Milionário Milionário Tanto dinheiro Não sabia nem Talvez nem o que tinha mais Morreu Foi sepultado O Edson Queiroz Também vinha Numa viagem O avião bateu Numa serra ali Bateu na serra Caiu na serra ali Morreu também Entende uma coisa Irmão Que um dia Você vai passar Você vai passar aqui Colocar outros maiores Já sei Vou colocar tudo no banco Um milhão de reais Um bilhão de reais 100 bilhões de reais Vou colocar tudo no banco Aí Deus disse o que Para ele Louco Esta noite Pedirão A tua alma O que tu tens preparado Para quem Será Aquele homem Ia morrer Naquela noite Mas ainda Estava cheio De sonhos E projetos E propósitos Mas enquanto Ele juntava Riqueza na terra Esquecia de juntar Riquezas Para gozar No reino de Deus Esse é o maior Erro do ser humano É achar Que a vida aqui Que nunca O dia da morte Dele vai chegar Ou achar Que não Eu vou curtir a vida E quando eu estiver Perto e morrer Eu vou Eu me preparo Para ter um encontro Com Deus Deixa eu dizer uma coisa Para você filho Você acha que quando A Marília morreu Agora Antes de ontem Quando ela acordou De manhã Tinha lá um anjo Na porta do quarto dela Com a placa na mão Dizendo Marília Hoje tu vai morrer Você viu os vídeos Que ela fez antes De morrer Um vídeo Indo para o avião Entrou no avião Comendo A mulher Não tinha nem tempo Para comer Sentou no avião Almoçando no avião Uma quentinha Uma comida lá Normal Como qualquer um De nós come E o semblante De cansada De quem estava cansada Fez um vídeo Para uma fã Agradecendo a fã Pelo carinho Que a fã Tinha por ela Com a roupa mesmo Que ela foi viajar E que ela morreu No dia da minha morte No dia da sua morte Meu irmão Nós vamos acordar de manhã E vai ser um dia comum Como foi o dia de hoje No dia que eu for morrer Que você for morrer Vai ser um dia comum Igual o dia de ontem Ontem você levantou Lavou o rosto Tomou banho Sei lá o quê Tomou café Se arrumou Ficou em casa Ou foi trabalhar Ou foi fazer alguma coisa Você teve um dia ontem Aí depois chegou de noite Você dormiu Ele acordou hoje de novo E levantou E tal Teve um dia de novo Amanhã de novo E depois amanhã de novo Mas no dia que você for Partir dessa terra Nada vai lhe dizer Que você vai morrer Naquele dia Esse é um dia comum Esse é um dia normal Aí agora aqui queridos Eu quero ler alguns textos É por isso que eu tenho insistido Em dizer à igreja Uma coisa Isso aqui Entrou muito forte No meu coração Quando o irmão Jerônimo morreu Eu até falei isso aqui No dia outro dia Quando ele morreu Estava lá no interior Liguei para ele Eu estava ligando Para vários irmãos Que eu tinha contato Se que eu não tinha contato Eu passei o zap Para o grupo aí E falaram Aí eu liguei para ele Irmão Jerônimo Como é que está rapaz? Tudo bem? Senhor? Aí aquele jeito dele Não é muito simpático Não pastor Está tudo bem Rapaz Só peguei a bicharreia Rapaz Bicharreia Covid né Só peguei a bicharreia Mas rapaz Negócio ruim O pastor Mas já estou melhor Estou ficando melhor Liga amém Amém Glória a Deus Irmão Eu acho que não deu Cinco dias Depois que eu falei Com ele Então o Marcelo Que era vizinho dele Amigão dele Desde pequeno Não é Marcelo? Não deu cinco dias Meu irmão O irmão Jerônimo morreu Sim Aí na conversa lá Ele disse Ah pastor Eu vi seu vídeo Eu estou tomando banho Na caixa d'água Aquele vídeo lá Ficou famoso Eu estou tomando banho Dentro da minha piscina de pó Você viu Eu digo Aqui é a piscina de pó Dentro da piscina lá Ele está lá Tomando banho Sem camisa A venda foi lá Me filmou Eu digo Eu vou botar Vou botar E quem achou Rã que eu estou Tomando banho De camisa Não sei que aqui É o cabra que vai Mergulhar numa piscina Vai mergulhar de camisa Não quiser ver Fecha os olhos Pronto Também não tem nada Bonito para ver não Tem uma Uma barriga aqui Cheia de gordura Rulissa Aí ele falou Pastor eu vi O vídeo do senhor Tomando banho na piscina Isso é isso aí Pastor A gente tem que aproveitar Mesmo enquanto a gente Está vivo Desse jeito Tem que aproveitar Mesmo enquanto a gente Está vivo Pouco de homo morreu Aí irmão Só reforçou E eu falei para minha esposa E só reforçou Para mim uma coisa A gente às vezes Adoece Com preocupação demais Com muita coisa E se dedica demais A tanta coisa Tanta coisa Nunca tem tempo Para o momento daquele Tão simples Que eu estava lá No quintal de casa Embaixo do pé Daquelas bichinhas verdes Mas não Siriguela Embaixo de um pé De Siriguela A caixa D'água cheia lá Os galos Correndo para um canto Galinha para o outro E eu lá Embaixo de lá Tomando banho Vem quando dava Um mergulho Descia Subia Ficava lá Escorado Uma coisa Uma coisa simples Demais Irmão Mas que dá Uma alegria Tão grande Prazer Tão grande E a gente Às vezes Não tem tempo Para fazer Coisas simples Assim Estamos sempre Preocupados Não porque eu tenho Que juntar dinheiro Para isso Tenho que juntar dinheiro Para aquilo Juntar dinheiro Para isso Juntar dinheiro Para aquilo E você vai ficando Velho Tem que juntar dinheiro Para isso Para aquilo Outro Nunca faz nada Nunca aproveita nada Nunca curte nada Nunca se diverte Nada Nunca faz nada Com a família Com ninguém Aí É o que eu aprendo Aqui com as palavras De Salomão Agora eu vou aqui Para a minha Bíblia No celular Que fica melhor De eu pegar as passagens Vamos lá Eclesiastes 2.16 Pois Os Pois Do sábio Bem como Do estulto A memória Não durará Para sempre Por quanto De tudo Nos dias Futuro Total Esquecimento Haverá E como morre O sábio Assim também Morre o tolo O que ele está Dizendo aqui? Que um dia Nós vamos Morrer E quando A gente morrer As pessoas Vão chorar Na hora Vão sentir Pastor Jardel Um servo de Deus Pastor Jardel Tanto que eu gostava Das pregações dele Às vezes até achava Graça do jeito dele Falar Falava errado E eu achava Graça do jeito dele Falar Oh Pastor Jardel Pastor Aí eu falei Aquela mulher Que estava Enterrando o marido Meu filho Me leva Junto Eu quero Escorregou Caldeiro Me tira daqui É desse jeito Irmão Aí quando Passar uns anos Aí o luto Passa A mulher Arruma um Negão Como diz Arruma outro A mulher Arruma outro Se casa Os filhos Crescem Fica a lembrança Meu pai Meu pai Tem pai Não tem mais pai Não Pronto Vai num lugar Ali Conversando com alguém Meu pai Não tem mais pai Não Papai morreu Tudo passa Fica na memória Fica na lembrança Vocês vêm pro culto Se acostumam com outros pregador pregando Por uns diazinhos Fala que é o pastor Jardel O pastor Jardel Depois daqui uns anos Não lembra mais Esquece É assim meu irmão Por isso que tem uma música Eu vou escandalizar um bocado de gente aqui agora Mas não tem problema não Tem uma música Que eu gosto de ouvir aquela música Ela é uma música antiga Eu gosto de música antiga Eu gosto de algumas músicas evangélicas Algumas não todas E gosto também de algumas músicas Secular também Antiga Que tem letra Escandalizou comigo? Música que tem letra Música que fala de família Aí tem uma música que fala É assim Naquela mesa está faltando ele E a saudade dele Está doendo em mim É? Aí ele diz Eu não Uma mesa no canto Uma sala Um jardim Eu sei que diz lá na música Quando estou lembrando aqui Diz que esqueceram dele Está faltando ele Ninguém lembra mais dele E esqueceram ele E aquela música ali Irmão Eu vejo aquela letra Daquela música Como uma pessoa Cantando Lembrando do pai dele E eu falo para a mamãe Mamãe Olha aí Eu me lembro do vovô Com essa música Meu vô Quando morreu Eu era tão apegado Com meu vô Eu gostava tanto dele Até hoje A pessoa assim Que morreu Que eu mais sentia A pessoa mais próxima Foi meu vô E todo dia Eu ia lá Todo dia A gente se via Uma amizade muito grande Eu gostava mais do vovô No dia que o vovô morreu Eu ainda ia lá No cemitério Ninguém sabia Eu encostava o carro lá Subia Pulava o muro do cemitério Ia lá para enterrar o vovô E ficava lá falando com ele Eu não entendia Eu não sabia Para você que estava ouvindo Eu queria estar lá Perto dele Mas o tempo vai passando O que é que faz? Você acaba esquecendo Fugindo da memória É por isso que Salomão está disse Diz aqui Morre o sábio Morre o tolo E a memória dele Vai ficando esquecida No decorrer do tempo Daqui a dez anos Daqui a vinte anos Você vai perguntar Alguma nova geração Que era Mariana Mendonça Ninguém vai saber quem era Daqui a alguns meses Os cantores amigos dela Que sentiram muita A dor da perca dela A gente viu mesmo Na palavra deles Mas daqui a alguns meses Eles vão falar Num show e no outro Daqui a pouco Eles tocam a vida para frente E também esquecem Isso é normal Não é que estão desprezando É porque é o normal da vida Você já pensou irmão Se uma pessoa morrer Se a gente passasse o resto da vida Todinha até morrer Sofrendo com aquela dor Ainda bem que Deus Ele cura a dor do luto Usando o tempo Mas Salomão querido Ele continua falando aqui Nas suas sábias palavras Dizendo assim Agora no verso 17 Eclesiastes 2 Pelo que aborreci a vida Porque a obra que se faz Debaixo do sol Me era penosa Sim Tudo é vaidade E desejo vão Olha o que Salomão está dizendo Também eu aborrecei Todo o meu trabalho Em que me afadigara Debaixo do sol Visto que eu tenho De deixá-lo Ao homem Que virá depois de mim Que Salomão está dizendo Quando eu percebi Que morre o sábio E morre o justo Morre o inteligente E morre o tolo Eu percebi Que morre todos Eu percebi Que não vale a pena Se afadigar Atrás de tanta coisa E percebi Que todo o meu trabalho Todo o meu esforço Que eu ganho Debaixo Trabalhando e suando Debaixo do sol Eu percebi Que vai ficar para alguém Que vai vir depois de mim O marido Que vai casar O homem que vai casar Com a tua mulher Quando tu morrer Ele quem vai usufruir O que você vai deixar A mulher Que vai casar Com o teu marido Quando tu morrer Abençoada Que hoje Tu não quer ir para canto Nenhuma com o teu marido Mas quando tu morrer Que ele arrumar outra A outra vai querer ir E vai curtir Que você não quis curtir Do mesmo jeito Bobão Nós somos bobões Tu não quer sair Com a mulher hoje Para canto Nenhuma não quer fazer nada Com a mulher Quando tu morrer Ela vai arrumar O marido Que vai usufruir Do que tu trabalhou Para construir E ele vai curtir Meu filho Sim Com a sua mulher O que você não curtiu Está pegando aí? Está pegando aí? Vai pegando aí Vai pegando a lição de vida Aí ele diz No verso 19 E quem sabe Se será o sábio Sábio ou tolo Que vai vir depois dele Para usufruir dele Contudo ele se assenhorará De todo o meu trabalho Em que eu me afadiguei E em que me ouve Sabiamente Debaixo do sol Também Isso é vaidade Ele diz Eu não sei Se vai ser um homem tolo Ou um homem sábio Que vai vir depois de mim Vai casar com a minha mulher E usufruir do que eu construí Mas uma coisa Eu sei Que tudo não passa De vaidade Pelo que eu me envolvi E me entreguei Entreguei o meu coração Ao desespero Salomão diz Quando eu percebi isso Eu fiquei desesperado No tocante A todo o trabalho Em que eu me afadigava Debaixo do sol Verso 21 Porque a homem Cujo trabalho É feito com sabedoria E ciência E destreza Contudo Deixará o fruto Do seu labor Para Para ser poção De quem não trabalhou Nele Também Isso é vaidade E um grande mal Ele está dizendo Que o homem Lascou-se de trabalhar E Acabou que Deixando a poção dele Para o outro Que veio depois dele E ele disse Eu vi que isso é um mal E é vaidade Verso 22 Pois que alcança O que alcança o homem Com todo o seu trabalho Com a fadiga Em que anda trabalhando Debaixo do sol Então Se tudo que eu estou construindo Quando eu morrer Vai vir alguém Para usufruir dele Todos os seus dias São dores O seu trabalho É vexação Nem de noite Seu coração Descansa Também Isso é vaidade Verso 24 Não há nada melhor É aqui o conselho De mestre Todo mundo está entendendo Até aí Diga amém Aí o conselho De mestre Vem agora Checa o mate Pensando em tudo isso Então eu concluí Que não há nada melhor Para o homem Do que comer E beber E fazer o que a sua alma Fazer com que a sua alma Goze Do bem do seu trabalho Aí sim Eu vi também Que isso Vinha da mão De Deus Entendeu Salamonício Eu trabalho Igual um condenado Trabalho suado Igual o jumento De capoeira Vou deixar Minhas riquezas Aí para outro camarada Pois sabe de uma coisa Eu fiquei Aperreado Quando eu pensei nisso Sabe de uma coisa Então eu aprendi Que nada melhor Para o homem Do que Comer e beber E gozar do bem Do seu trabalho Isso sim Vem da mão De Deus Pois Quem pode Comer Ou quem pode Gozar melhor Do que eu Seja que trabalhei Que construí Que eu tenho Que suei Que me afadiguei Quem pode gozar melhor Do que eu Ninguém Então eu vou curtir Eu vou curtir Eu vou aproveitar Aí no verso 26 Porque ao homem Que ele agrada Deus dá sabedoria E conhecimento E alegria Mas ao pecador Dá trabalho Para que ele A junte e amonte Afim de dá-lo Aquele que agrada a Deus Também isso é vaidade E desejo vão Aí irmão Pula aqui para o capítulo 5 Ele vai dizer Algumas coisas parecidas Em Eclesiástico Ele repete de novo Em outras palavras Há um grande mal Que vive debaixo do sol Riquezas que foram guardadas Por seu dono Para o seu próprio dano O homem trabalha 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 Guarda a riqueza Para o próprio dano dele E as mesmas riquezas Se perderam Por qualquer má aventura E havendo algum filho Nada fica na sua mão Tem uns que morrem Junta, junta Perde tudo Não deixa nem herança Para os filhos Verso 15 Como saiu do vento Da sua mãe Assim também voltará Nú como veio E nada tomará Do seu trabalho Que possa levar na mão Ora Isso é um grave mal Porque justamente Como veio Assim há de ir E que proveito Lhe tem do trabalho Para o seu ventre E de haver Passado Todos os seus dias Nas trevas E de haver Padecido muito Enfado Enfermidades E aborrecimento Eis que Eu vi Uma boa E bela coisa Alguém comer E beber E gozar Cada um do bem Do seu trabalho Com que se afadiga Debaixo do sol Todos os seus dias De vida Que Deus lhe deu Pois isso é A sua recompensa Verso 19 E quanto ao homem A sua vida Vão Os quais Deus lhe deu Debaixo do sol Todos os dias Da sua vida Vão Porque este É o teu Tua recompensa Nessa vida E do teu trabalho Que faz Debaixo do sol Tudo quanto Tudo quanto te Vinha na mão Para fazer Faz Conforme as tuas Forças Porque na sepultura Para onde tu vai Não há obra Nem projeto Nem conhecimento Nem sabedoria Alguma Fica aí Nas palavras De Salomão Então qual O conselho Para nós Eu já disse Isso aqui Outras vezes Salomão Está dizendo Que o homem Não deve trabalhar Não Salomão Está dizendo isso Salomão Está dizendo Que o homem Tem que trabalhar Assim Agora Salomão Está dizendo o que Que o homem Trabalha Mas Usufruindo Do fruto Do seu Trabalho Não Viva Só O trabalho Aproveite A sua Vida Com o que Você ganha Derramando O seu suor Para ganhar Salomão Diz Aproveite A sua vida Com a mulher Que você ama A sua esposa O seu marido Aproveite A sua vida Com ele Aproveite A sua vida Com ela Pegue Dos bens Que você Ganhou Que você Trabalha Se divirta Um pouco Para se divertir Não precisa Pecar Ou precisa Não A pessoa Para se divertir Só vai pecar Se quiser Você pode Muito bem Se divertir Sem precisar Pecar Se proje Se programe Se organiza Se projete Rapaz Sabe Uma coisa Essa palavra É verdadeira Isso é verdade A gente vive No estresse Vive No corre Corre Na luta Rapaz A gente Não vai Para canto Nenhum Nunca Eu tenho Uma vontade De ir lá Não sei Para onde Lá no interior Lá não sei Aonde Fazer uma viagem E tal E tal E a gente Nunca vai Porque a gente Não Não tem coragem De gastar o dinheiro Para poder fazer Essa viagem Porque a gente Toda vida Que a gente Pensa em fazer Uma viagem Com a família A gente pensa Mas eu vou gastar O dinheiro nisso Eu podia Comprar isso Comprar aquilo Comprar não sei o que Não sei o que Mas eu vou gastar O dinheiro nisso Besta Eu já falei Se você não gastar Você vai morrer Vem outro e gasta Você vai morrer Vem outro E vai desfrutar O que é melhor Que você acha Então meu irmão Para concluir A gente já passeia Prepara os obreiros aí Para concluir Não seja arrogante Entenda que você Depende de Deus Para tudo Entenda que Só vai Se Deus quiser Se Deus quiser Não vai Só acontece Se Deus quiser Se Deus quiser Não acontece Coloque o seu ouvido Nas mãos do Senhor Dependa dele Tudo que você For fazer Faça para a glória dele Para o louvor dele Para a honra dele Ande em santidade Ande em obediência Obrigado E na sua questão Carnal Pessoal Se divirta um pouco Com a sua família Faça um churrasco Com seus amigos Combina com um amigo Um irmão da igreja Você tem um irmão da igreja Que quer ser um amigo Mais próximo Faz um churrasco com ele Sabe irmão Aproveita aquelas épocas do ano Semana Santa Carnaval Natal Ano novo São os feriados mais Onde tem umas férias melhor Semana Santa É carnaval Semana Santa Natal Ano novo Aproveita esses momentos Irmão Essas férias Esses momentos Todos os anos Para fazer um almoço Um simples almoço Com a família Vai lá visitar Teus pais Vai lá dar um abraço No teu pai Na tua mãe Dar um cheiro Fazer um almoço Com eles Passar ao menos Um dia com eles A gente tem vindo Um tempo Tão louco Tão corrido Tão aperreado Tão atribulado Você já percebeu Que as famílias Não tem mais isso Não faz mais isso Eu cresci Irmão Eu cresci Dando uma família No lar Onde a gente Valorizava isso Todos os anos A gente reunia A família E fazia aquele almoço Na Semana Santa Na virada do ano Natal A gente sempre se reunia Na casa de um parente Do outro Eu comecei a namorar Com a Viviane A gente casou E a família dela Também tinha isso Mas a gente percebe Que os anos vão se passando As pessoas são ocupadas demais Tem projeto demais Precisa de dinheiro E acha que gastar Nessas coisas É vão Acha que gastar Nessas coisas Não vale a pena Aí daqui a pouco Você vai chorar Poxa vida Eu podia ter visitado Mais meus pais Podia ter visitado Mais meus parentes Mas você vai ficar É? Ver seus parentes morrer Vai pensar Senhor Então você vai ficar Muito velho Às vezes doente Impossibilitar de Poxa vida Se eu tivesse mais força Mais saúde Mais vigor Eu ia fazer aquela viagem Lá com a minha família Faça hoje Eu vejo gente dizendo aí Pastor Eu tenho um filho lá em São Paulo Eu tenho um filho na Alemanha Eu tenho um filho no Japão Eu tenho um filho nos Estados Unidos Eu vivi Porque se eu tiver filho Nos Estados Unidos Não sei aonde Eu andava Vieram no meio do mundo Passando por um canto Para outro Como é que você está gastando Sua vida aqui Lembra No dia que você vai morrer Não vai vir um anjo Com a placa dizer Hoje tu morre Maria Mendonça Fez uma postagem Dizendo que daria tudo Para parar De estar pegando voo Direto para um lado Para outro Ele está mais perto da família Morreu exatamente De uma queda de avião Muitos vão morrer um dia Vai estar dirigindo o carro O carro vai cair Vai virar Vai bater Vai morrer Vai estar pilotando a moto A moto vai cair Vai bater no carro Vai morrer Vai estar a pé na rua Atravessando a rua Vai ser atropelado Vai estar sentado No sofá de casa Vai ter um infarto Vai estar deitado na cama Dormindo Vai acordar tendo um infarto Vai morrer Vai ter algum lugar Vai ver a bala perdida Ou vai mesmo pegar o ônibus O ônibus vai virar O avião O avião vai cair Sei lá como Meu irmão Vai adoecer Vai para o hospital O certo é que um dia De alguma forma De alguma maneira Hoje Você que vai para o velório E olha dentro do caixão E vendo uma pessoa morta ali Um dia vai ser eu Que vou estar no caixão E as pessoas olhando para mim E o meu corpo Vai estar ali Mas a minha alma Eterna Ela vai estar em algum lugar Então hoje Eu vivo para isso Eu olho para a vida Eu vejo Poxa Que vida sem sentido Vida sem sentido O único sentido Que eu encontro Na vida hoje É servir a Deus Trabalhar para Deus Para a igreja dele Buscar, gozar e viver E alegrar com a minha família E os meus amigos Que gostam de mim De verdade Servir a Deus Trabalhar para Deus Para a igreja dele Porque eu sei Que naquele dia Nós vamos estar com o Senhor Na glória E aproveitar o máximo Que eu puder Com a minha família Meus amigos As pessoas que eu amo Essa é a sua poção Aqui na terra Irmão Mais nada Não adianta Se apegar a nada Ter pena De nada Meu filho Desde pequenininho Que eu costumo Dar uma Uma mesada Para ele Comecei a dar uma mesada Para o Deuzinho Ele era bem pequeno E eu ensinava Para ele Deuzinho Dinheiro é para gastar Aprenda a gastar O dinheiro Não tenha pena Apenas saiba Gastar Porque Você saiba Gastar nas coisas Certas Porque dinheiro A gente gasta Depois vem mais Vem outros A gente vai trabalhar Deus abençoe Providencia Aí já teve Vezes Que Da própria Mesada Dele Que A gente Pesou Comprar o gás Outra coisa Eu ensinava Para ele Olha A gente está Pesando Comprar o gás E não tem o dinheiro Todo E ele dava o dinheiro Ele disse Não meu filho Eu queria só emprestar Depois eu vou limpar Ele disse Não Eu vou dar Se não Ele ia gastar Nas coisas Importantes Nas coisas necessárias Não ter pena Porque eu acabo A ter pena com o dinheiro Morrer com os bols Cheio de dinheiro Viva a sua vida Como se naquele dia Você fosse partir Para a glória Viva com alegria Não viva com depressão Com medo Viva com alegria Viva com gozo Viva na presença De Deus E curta a sua família Eu comecei a ir Mais o Jaco Jaco O meu irmão Chamou para ir Para Guaramiranga Alugar uma casa lá Alugar lá Para a gente ir lá A gente tinha uma cachoeira A gente tomava banho Ficava lá Fazia um churrasco E aí a gente Naquela programação Naquela luta Para conseguir Pagar a casa Comprar as coisas Para levar A carne e tudo mais E aí lá sentado Um dia com o Jaco Eu falei Jaco Isso aqui para mim Que a gente está gastando E às vezes A gente está até Meio assim Apertado para vir Mas Como a gente não pode Vim direto Tem aquela época do ano Que a gente pode fazer isso Para mim isso aqui Eu estou investindo Na minha família Esse dinheiro Que eu estou gastando aqui Eu estou investindo Na minha família E para mim Tem investimento melhor Porque a vida passa Irmão Não adianta Depois chorar Mamãe morreu Devia ter visitado Mais ela Minha família Morrer É tão bom Que eu queria Tanto me reunir Com eles de novo E voltar Fazer aqueles almoços Por que não faz? Vai lá E volta a fazer Aí eu passei A vida inteira Com o sonho De viajar Não sei para onde Meu sonho Era viajar Bem ali No gramados Tomar lá Um tererê Um chimarrão Como aquele churrasco gaúcho Mas eu nunca fui Porque Eu sempre Eu tinha dinheiro Para tudo Mas eu nunca Me programava Para fazer isso Poxa vida Foi aquela viagem Voltei Gastei Não sei quantos mil reais Mas gastei Em momentos Que foram bons Que eu pude aproveitar Que eu pude curtir Com a minha esposa Com a minha família Porque uma hora Dessa vida passa Um dia Um dia nós vamos Estar aqui Dentro Desse galpão Reunidos E hoje Como a gente diz O irmão Jerônimo Estivesse aqui Ele estaria bem ali Na porta Quando você chegava Era das primeiras pessoas Que você via O Zé Ayr também E chegava lá O Zé Ayr Estava ali Dos primeiros Um dia nós vamos Chegar aqui E vamos também Lamentar Outro de nós Que não está mais Aqui entre nós Pode ser eu Pode ser você Então irmão Entenda essa palavra Hoje Em nome do Senhor Jesus Eu vou convidar os obedeiros Aqui para a gente Fazer a cena